Os Ministérios da Defesa da Ciência, Tecnologia e Inovação e das Comunicações instituíram nesta quinta-feira o projeto Amazônia Conectada, uma parceria para expandir a infraestrutura de comunicações e contribuir com a implementação do Programa Nacional de Banda Larga na região amazônica. Os órgãos do governo federal vão cooperar entre si para a implantação de uma rede de infovias por meio de cabos de fibra ótica submersos em rios da região norte. A ideia é apoiar ações de inclusão digital, contribuir com a interiorização de políticas públicas, com a defesa e com o monitoramento ambiental da Amazônia. A portaria que institui o projeto Amazônia Conectada foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. de Brasília, João Pedro Neto.